No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo E dessa vez eu não poderia deixar de fazer um vídeo especial para Pedro Jeromel Que completa, ou melhor, completou 300 jogos com a camisa do Grêmio E, antes que eu esqueça também né galera Feliz dia das mães pra todas as mães Não só das mães que assistem o canal, mas as mães de vocês que estão assistindo o canal aí Quem tem sua mãe viva principalmente né galera Aproveitem cada segundo da sua mãe Deem um beijo nela Digam eu te amo Cara, amor de mãe não tem explicação galera Não tem explicação, é o maior do mundo Então vamos trazer agora alguns momentos icônicos de Pedro Jeromel pelo Grêmio E antes que eu me esqueça também O vídeo é patrocinado pela OneFootball Que é o melhor aplicativo de futebol Onde vocês vão ficar sempre por dentro aí Das maiores notícias do futebol Das tabelas de todos os campeonatos E ainda assistir jogos tanto da Ligue 1 como também da Bundesliga Tudo no seu celular e de graça É só baixar pelo link que tá na descrição Que vocês vão conseguir baixar tranquilamente no Android e também no iPhone e iOS Vamos começar então galera Cinco vezes que Pedro Jeromel virou goleiro aqui no Grêmio Isso, como assim virou goleiro Marlon? É isso aí cara Virou goleiro Ele defendeu enquanto o goleiro Seja o Marcelo Groi ou qualquer outro do jogo Que não estava ali para defender E Jeromel salvou O primeiro que nós vamos ver aqui galera É de Grêmio e Curitiba Onde o Grêmio venceu a partida Por 1x0 Olha esta defesa de Pedro Jeromel Em cima da linha Ele salvou de cabeça Evitando o gol Que faria com que o Grêmio empatasse a partida Temos também uma super Mas essa foi uma super defesa Foi no Grenal 4C19 Também em 2016 Onde Jeromel salvou Em cima da linha novamente Onde Marcelo Groi já tinha saído Não estava no lance E Jeromel conseguiu evitar o gol no Grenal E ficando 0x0 no placar deste Grenal Que poderia ter sido derrota Se não tivesse Jeromel ali Tivemos também Pela Libertadores de 2016 Entre Grêmio e São Lourenço Onde a partida ficou aí 1x1 Se não fosse Jeromel Essa partida poderia ter terminado com derrota Esta defesa Meus amigos Foi mais uma Só mais uma de Jeromel Que estava ali no momento certo Na hora certa E contra o Real Madrid Lá em 2017 Também tivemos defesa De Jeromel Isso mesmo Vocês não estão lembrados Vamos lembrar então Dessa defesa Por parte de Jeromel Na finalização aí De Carvajal Jeromel tirou do lance Onde o Marcelo Groi Não estava na bola Ele estava indo Mas não se sabe se é defender ou não Mas Jeromel Se adiantou e lançou a bola Lá para fora Final de campeonato Final de mundial Inclusive E foi uma partida Que o Grêmio não tomou gol Com bola rolando Foi de falta Foi de bola parada E por último Grêmio Atlético Mineiro Em 2018 E 18 pelo Brasileirão Onde o Grêmio Venceu o Atlético Mineiro Com gol De Jeromel Galera Essa defesa dele Que foi espetacular Onde o Paulo Vitor Ia tomar o gol E o Jeromel Tirou de cabeça E ainda Nessa mesma partida Jeromel Conseguiu Fazer gol Sacramentando aí A vitória Do Grêmio Sobre o Atlético Mineiro E se vocês gostaram Desse vídeo E querem outros vídeos De lances Como esse De curiosidades Deixem nos comentários Podem até sugerir O que vocês querem Que eu traga aqui Que com certeza Eu vou trazer Valeu cruzado Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui Fui